Prezados ouvintes, caríssimos irmãos, confira nesse vídeo as revelações de Nossa Senhora transmitida ao Padre Stéfano Gobe sobre as famílias que se consagram a ela. Peço a todos que se inscrevam e deixem seu like para podermos atingir a mais pessoas e assim muitas famílias possam ser salvas. Muitas pessoas, elas estão me chamando no privado, querendo que eu dê sugestões para que elas possam ajudar suas famílias nesse tempo de grande prova que ninguém quer saber de Deus. É um que fuma, outro que bebe, outro que usa droga. Muitos estão no caminho da perdição, principalmente os jovens. Nossa Senhora, ela tem a solução para tudo isso. Vou transmitir para todos uma mensagem longa, mas muito importante. Se você quiser ouvir o conselho do céu através de Nossa Senhora, ouça a mensagem até o final. Vamos ao vídeo. Mensagem do dia 23 de julho de 1987. Como sou consolada por esse dia passado em oração em simples e cordial fraternidade com essa família, a mim consagrada e que me pertence. Quero agora dirigir-vos a minha palavra consoladora, que sirva de conforto para vós no meio das dificuldades cotidianas da vossa existência. Eu vos amo, estou presente no meio de vós, falo-vos e conduzo-vos. Porque sois os instrumentos da minha vontade materna, eu olho com amor para as famílias que se consagram a mim. Aqui eu faço uma pausa, porque muitas pessoas me pedem sugestões, através do canal, o que elas devem fazer por suas famílias que não querem saber de Deus. É um que bebe, outro que fuma, outro nas drogas. Nossa Senhora, ela tem a solução, não desista. Agora, preste muita atenção na segunda parte da mensagem, o que Nossa Senhora quer te falar. É uma mensagem muito longa, mas ouçam. Nesses tempos, eu recolho as famílias e introduzo-as no íntimo do meu coração imaculado, para que possam encontrar refúgio e segurança, conforto e defesa. Assim, como eu gosto muito de ser invocada como mãe rainha dos meus sacerdotes, assim também gosto muito de ser invocada como mãe e rainha das famílias que se consagram a mim. Eu sou a mãe e rainha das famílias. Velo pela sua vida, preocupo-me com os seus problemas, interesso-me não só pelo bem espiritual, mas também pelo bem material, de todos os seus elementos. Quando consagrais uma família ao meu coração imaculado, é como se abrisseis a porta de casa para a vossa mãe celeste e a convidasseis a entrar e lhe desseis espaço para ela poder exercer a sua função materna. De uma maneira cada vez mais forte, eis o motivo porque quero que todas as famílias cristãs se consagrem ao meu coração imaculado. Peço que me abram as portas de todas as casas para que eu possa entrar e pôr a minha morada materna no meio de vós. Então, eu entro como vossa mãe, moro convosco e participo de toda a vossa vida. Antes de mais nada, cuido da vossa vida espiritual, procuro levar as almas daqueles que compõem a família a viver sempre na graça de Deus. Onde eu entro, o pecado sai. Onde eu moro, estão sempre presentes a graça e a luz divina. Onde eu habito também comigo. A pureza e a santidade. Eis a razão pela qual a minha primeira tarefa materna é fazer com que os membros de uma família vivam em graça e cresçam na vida de santidade através do exercício de todas as virtudes cristãs. E dado que o sacramento do matrimônio vos dá uma graça particular para vos fazer crescer juntos, a minha tarefa é consolidar profundamente a unidade de uma família, levar marido e mulher a uma comunhão espiritual cada vez mais profunda, a aperfeiçoar o seu amor humano, torná-lo mais perfeito, introduzi-lo no coração de Jesus para que possa assumir a nova forma de uma maior perfeição que se exprime numa caridade pura e sobrenatural. Eu reforço cada vez mais a união nas famílias, levo-as a uma maior compreensão recíproca, faço sentir as novas experiências, dê uma comunhão mais delicada e profunda, conduzo seus membros pelo caminho da santidade e da alegria, caminho que deve ser construído e percorrido juntos para que possam chegar à perfeição do amor e gozar assim do precioso dom da paz. É assim que formo as almas dos meus filhos e que as conduzo ao cume da santidade através do carinho da família. Quero entrar nas famílias para vos tornar santos, para vos levar à perfeição do amor, para ficar convosco, para tornar mais fecunda e forte a vossa unidade familiar. Depois cuido também do bem material das famílias a mim consagradas. O bem mais precioso de uma família são os filhos. Os filhos são sinal de uma particular predileção de Jesus e minha. Devem ser desejados, acolhidos, cultivados como as pérolas mais preciosas da propriedade familiar. Quando entro numa família, logo tomo conta dos filhos. Eles tornam-se também meus. Tomo-os pela mão, levo-os a percorrer o caminho da realização de um desígnio de Deus claramente delineado desde a eternidade para cada um. Amo-os, jamais os abandono. Torno-os parte preciosa da minha propriedade materna. Cuido particularmente dos vossos trabalhos. Eu nunca vos deixo faltar a providência divina. Tomo as vossas mãos e abro-vos ao desígnio que o Senhor realiza cada dia por meio da vossa colaboração humana. Assim como a minha humilde, fiel e cotidiana ação materna na presente e pobre casa de Nazaré tornava possível o cumprimento do desígnio do Pai que se realizava do crescimento humano do Filho chamado a cumprir a obra da redenção para a vossa salvação. Assim também, eu vos chamo a corresponder os desígnios do Pai que se realiza com a vossa colaboração humana e por meio do vosso trabalho cotidiano. Vós deveis fazer a vossa parte tal como o Pai Celeste faz a sua. A vossa ação deve harmonizar-se com a divina providência para que o trabalho possa produzir o fruto dos bens que são úteis ao sustento da vossa vida, ao enriquecimento da própria família, de modo que os seus membros possam gozar sempre de bem-estar espiritual e material. depois ajudo-vos a realizar o desígnio da vontade de Deus. Assim torno o trabalho espiritualmente mais fecundo porque faço com que se torne fonte dos méritos para vós e ocasião de salvação para muitos dos meus pobres filhos perdidos. Então, em vós a ação une-se ao amor, o trabalho, a oração, o cansaço, a sede ardente de uma caridade cada vez maior, assim como a vossa colaboração com a vontade do Pai. Componde-vos a obra-prima de uma providência que por vosso intermédio se torna concreta e coxigiana, não tem mais. Onde eu entro, entra comigo a segurança. Nunca vos faltará nada. Eu torno a vossa atividade mais perfeita. Purifico o vosso próprio trabalho. Eu participo também de todas as vossas preocupações. Sei que hoje em dia são muitas as preocupações de uma família. Elas são vossas e tornam-se minhas. Partilho convosco os vossos sofrimentos. Por isso, nos tempos tão difíceis da presente purificação, estou presente nas famílias a mim consagradas, como mãe preocupada e dolorosa. Esses tempos se tornarão ainda mais meus. Quanto mais a minha vitória se ampliar e se tornar mais forte do que aquela que está agora nas mãos do meu adversário, essa minha presença se tornará muito forte e extraordinária, sobretudo nas famílias que se consagram ao meu coração imaculado. Essa presença será percebida por todos e se tornará para vós fonte de uma particular consolação. Então, continuai em frente, com confiança, na esperança e no silêncio, no vosso trabalho cotidiano, na oração e na humildade. Progredi cada vez mais na pureza e na reta intenção. Avançai comigo no difícil caminho da paz, do coração e da paz nas vossas famílias. Se todos percorreres o caminho que eu vos tracei, se ouvirdes e praticardes tudo o que hoje vos disse, as vossas famílias serão os primeiros rebentos do meu triunfo, rebentos pequenos escondidos, silenciosos que já despontam por toda a parte da terra, como que antecipando a nova era e os novos tempos que já estão às portas, a todos vos encorajo e vos abençoo. Estas foram, meus queridos irmãos, as palavras consoladoras de Nossa Senhora para as famílias que se consagram a ela, nesse tempo de grande tribulação. Vamos agradecer a Deus por Ele estar enviando Nossa Senhora para nos orientar a conduzir nossas famílias rumo ao céu. Salve Maria e viva Cristo Rei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.